olá pessoal tudo bem hoje vamos iniciar mais uma aula do zempo vamos mostrar como fazer o cadastro de um clube esse tutorial destinado às federações então nem todos vão ter acesso a esse cadastro mas é sempre importante saber como é que funciona então o primeiro passo a gente vai entidades clubes cadastrar então nesse momento vão aparecer os campos para preenchimento e os campos que têm asterisco são de preenchimento obrigatório então um exemplo a gente vai cadastrar o clube zempo a federação a gente não precisa preencher uma vez que a gente está logado como federação é então não tem como ser outra federação a sigla a gente vai colocar um até oito caracteres a sigla do clube pode ser cl zp né como exemplo abreviação é muito importante porque vai ser exibido no placar isso quando o placar foi integrado e só são permitidos três caracteres por exemplo c zp isso vai ser de acordo com o clube cadastrado às vezes ele já tem uma abreviação pré determinada ou ainda não tem ela pode coincidir com a sigla desde que a sigla tenha três caracteres cnpj só se tiver e não é obrigatório telefone a gente pede sempre para preencher os dados o mais correto possível porque em caso de uma necessidade de contato a gente vai buscar né os dados serão buscados aqui no zempo então no nosso caso a gente não tem telefone porque é um clube fictício então vou botar todos aqui o mesmo número um e-mail a gente deve preencher um e-mail válido confirmar o e-mail o status ele vai ser ou ativo ou inativo então caso a federação por algum motivo queira impedir o clube de exercer alguma função dentro do zempo ele pode vir aqui depois do clube cadastrado e tornar o clube inativo é mas a princípio todos os clubes estarão ativos então aqui a gente vai deixar marcado cinco ver federado endereço mais uma vez a gente pede para que seja preenchido o endereço mais corretamente possível e a senha vai ser uma senha que você vai criar é a gente sugere que seja uma senha uma senha padrão de repente 123456 ou algo que você determine como padrão informe ao clube assim que o cadastro seja feito passe o id e a senha para o clube e sugira que o clube depois do primeiro acesso faça a troca da senha é que tem que ser a mesma senha que foi digitada senão não vai passar e clique em cadastrar depois de clicar em cadastrar o sistema faz uma verificação por um acaso e percebeu que faltou para o campo logotipo que é um campo obrigatório a gente não colocou o logotipo então a gente vai ter que colocar senão ele não passa então é só buscar no banco de dados o logotipo do clube a ser cadastrado após escolhido o logotipo aí sim você clica novamente em cadastrar clube cadastrado com sucesso espero ter ajudado mais uma vez com essa videoaula e até a próxima